Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre quais os bancos que consultam o SPC Serasa ou quais os bancos que consultam o SPC Boa Vista. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, esse assunto é danado, hein? Muitas pessoas me perguntando Leandro, faz uma lista aí dos bancos que consultam o Boa Vista e uma lista dos bancos que consultam o Serasa, tá? Mas antes, não corre o vídeo, tá? Não corra com o vídeo porque eu quero que você escute bem o que eu vou falar agora. Não faça perguntas embaixo do vídeo de assuntos que eu estou tratando neste vídeo, né? Então, por exemplo, eu falo que o SPC, o Bradesco Consulta o Serasa. O Bradesco Consulta qual órgão? O SPC Boa Vista ou o Serasa? Porque eu já falei no vídeo. Então, escute o vídeo, assista o vídeo, né? E entenda direitinho. E depois, se eu não esclareci sua dúvida referente a este assunto, você faz a pergunta e aí eu vou responder. Porque há muitas perguntas e eu não consigo ficar respondendo o pessoal do Facebook, Instagram, e-mail e aqui também todos com perguntas que eu já estou respondendo. Tá bom? Então, eu quero a ajuda de vocês aí também referente a este assunto. Vamos lá, então, brincar os bancos que consultam os órgãos de proteção ao crédito e aqueles que consultam o Serasa e o Boa Vista. Bem, quase todos os bancos têm a sua política de crédito interna, tá? Não significa que se você tiver um score de mil no Serasa, que você vai conseguir ter cartão de crédito ou limites naquela instituição financeira, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entenda bem isso? O parâmetro score do Serasa e o parâmetro score do Boa Vista serve para as empresas terem um norte de como que você está na praça, tá? Porém, a instituição também quer saber como que você está com a própria instituição. Então, um exemplo. Muitas pessoas têm um score de 800 e não conseguem ter um cartão de crédito. Por quê? Na instituição que você tenta pedir o crédito, você não tem uma boa pontuação interna. Então, nesse caso, o score não vai te ajudar. Não significa que você tenha um score de mil no Boa Vista, mil no Serasa, que você terá crédito, tá? Vai ajudar você muito. Por quê? Mostra que você é muito bom pagador. Só que na instituição eles podem ter uma regra que se você não tiver X pontos dentro da instituição, você não vai conseguir ter crédito, tá? Então, vamos entender bem assim para que vocês depois não falam assim. Olha, no Serasa eu tenho mil pontos, no Boa Vista eu tenho 700 pontos e não consigo ter cartão de crédito. Por quê? Porque eu acabei de responder para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Não confundam também o SPC, a consulta de SPC com consultas de score. Uma coisa é o banco te negativar, negativar você pela instituição Serasa e Boa Vista. Uma outra coisa é o banco consultar o score da Serasa e da Boa Vista, tá bom? Então, exemplo. O Itaú, ele negativa as pessoas através do Serasa e do Boa Vista. Ele consulta o score do Boa Vista, tá? Mas tenha o seu score interno, que vai de zero a infinito a pontuação, tá? Mudou de novo. Antes era de zero a mil, de zero a dois mil, de zero a quatro mil e agora alguns clientes do Itaú tem o score infinito. Pode chegar a zero a dez mil, a zero a quinhentos mil. Depende do programa de relacionamento com o cliente e com o Itaú, tá? Então, o Bradesco, no Boa Vista, no Serasa, ele consulta o score da Serasa, porém, ele tem o seu score interno, que vai de letras de A a Z, né? Sendo que A, B e C é uma boa pontuação interna, ok? A Caixa Econômica Federal, ela tem o score, ela negativa você pelo Boa Vista e pelo Serasa e ele faz a consulta pelo Boa Vista, tá? Porém, ela tem a sua pontuação interna. O Banco do Brasil carrega a mesma facilidade que a Caixa Econômica, que vai a negativação da Serasa e Boa Vista e a pontuação interna do Banco do Brasil, tá? O score, ele puxa também pelo Boa Vista. O Santander é negativa pelo Serasa e pelo Boa Vista e puxa o score da Serasa, porém, o Santander, ele tem o rating interno. Ele não faz a consulta de score para todos os clientes. Existe um projeto de algumas agências, já está a consulta de score da Serasa, porém, internamente, ainda é o rating que vai de 0 a 9, sendo que o 9 de 7 a 9 é a melhor pontuação, tá bom? O Banco Safra, ele carrega a pontuação score interna, tá? Sendo classificado ruim, irregular, bom e ótimo. E ele puxa a negativação pela Boa Vista e puxa o score da Boa Vista. A financeira Porto Seguro negativa pela Boa Vista, tá? Alguns clientes já estão entrando pelo Serasa e ele puxa o score da Boa Vista e também ele tem o seu próprio score interno, que vai de 0 a 1.000 internamente os clientes do Boa Vista. O Banco Inter, ele tem a negativação pela Boa Vista e ele também, em alguns casos, o Serasa, tá? Porém, a sua pontuação é interna, a análise comportamental do cliente é interna, através também de produtos. Então, quando o cliente, quanto mais produto, mais movimento da conta, mais relacionamento com o Inter, você tem. E, neste caso, eles fazem uma análise interna, tá? Sendo que o seu score também é interno. Porém, eles têm aí a base do Boa Vista como parâmetro, tá ok? O Banco Agibank, ele também puxa a análise do Boa Vista e negativa pelo Serasa e Boa Vista em alguns casos, tá ok? O Banco Neon, ele vai liberar o crédito agora, ele tem uma parceria com o Banco Votorantim e o Votorantim faz a análise pelo Boa Vista e faz a negativação pelo Serasa e Boa Vista, ok? O Nubank, ele faz uma análise de mercado, tá? Tem a sua análise interna e puxa o cadastro do Boa Vista. Quando ele negativa, ele negativa pelo Boa Vista e, em alguns casos, dependendo do valor da sua dívida, no Serasa também. O Pag, ele busca a base do Serasa, tá? Ele tem a sua análise interna negativa pelo Boa Vista e Serasa, tá? Ele tem a sua análise comportamental interna e o score de mercado do Serasa. O Trig puxa a base do Boa Vista e do Serasa, negativa pelos dois, em alguns casos, e puxa a análise do Serasa também. Então, essas são algumas das informações que vocês me pediam, que eu trouxe pra vocês aqui, os melhores, principalmente, eu trouxe pra vocês aqui, o que mais me pedem no canal, eu trouxe pra vocês aí. Espero que vocês tenham conseguido entender o vídeo, gostado do vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o meu amigo Rodrigo Sanches, o Éder, aqui de São Paulo, o William Figueira, de Bebedouro, o Alex Costa, de São Paulo, a Drica, do canal Magrafit, um grande abraço pra você também, o pessoal aí de Roraima, ligados no nosso canal, e o pessoal aí também de Ipatinha, Minas Gerais, um grande abraço pra todos vocês. pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, com Deus!